O homem foi visto pelos policiais na BR-060, próximo ao parque ecológico. Eles desceram da viatura, tentaram conversar com esse homem, um jovem, né? Porém, ele não conseguia se comunicar, tinha dificuldade. Os policiais perceberam também que ele tinha ali problemas mentais. Mesmo assim, insistiram para que ele conversasse com eles escrevendo. E foi a partir daí que a história começa a se desenrolar. O primeiro pedido desse homem, um copo com água. Ele estava com sede. Os policiais prontamente deram água para ele. Depois, ele começou a escrever ali mais informações da sua família e até mesmo o contato de um possível primo lá em Brasília. Foi aí que os policiais fizeram então contato, ligaram para esse primo e descobriram que a família, a mãe desse homem, mora aqui em Goiânia. E conseguiram também falar com ela depois desse contato com o primo. E descobriram o endereço em que ele morava. Ao chegar até a casa da família da mãe desse homem, ela contou que o filho, na juventude, enquanto fazia faculdade de direito, foi agredido e teve até mesmo um traumatismo craniano. E devido a isso, ele desenvolveu uma série de problemas, inclusive a dificuldade da fala. Mas, agora, este homem está são e salvo e com a família.